É o HB na parada Doidinho esse HB Que o Zobacop ronca a corte dentro da favela Xaviando sem capacete, cima da teneira Nós vai cortar a viela, tranquilo carburando a vela Esse trombaco espera, manda a vexa acelera Mas não se desespera, vai tranquilo pra não se perder dentro da favela Se vier na bota eu vou brincar de pega-pega Cês corre e não me pega, cês corre e não me pega Com os Madragas acelera Que todos pode nós peneira Minha 160 já tá batendo as biela É que eu tô cansado de enrolar o cabo dela E se trevar o motor nós abandona na viela Com os Madragas acelera Com os Madragas acelera Minha 160 já tá batendo as biela Se trevar o motor nós abandona na viela Com os Madragas acelera 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 Na quebrada não tá de rolê Puxa no grau que essas bandidas Já fica pousada Só de bichuta deixa açúcar Tudo em jureire Se molha, se me vê de nada Cê quer sem plagão Divulga nós com a botas pra cá Pode vir na bota Quero ver se escute burro me pegar Papo reto sem derra tortos Vico se incomoda Ao me ver jogar numa roda pro ar E de foguete pelas fitas Cortando de giro Tô com a rabuda na garupa Chama na atenção Ela analisa a pica de ligama no menino Hoje cê quer ficar com nós porque nós da patrão De grana biela os bota não pega Olha quem que tá passando o terror da favela Passando de giro as partes olhando pela janela Aqui os cuzão não pega Aqui os cuzão não pega Tá com a vela no balão acende essa vela Parte o papelão que hoje é Mandela De quebrada pela city os moleque anda chique anda Vá de Havaiana agora ronca de bandido Que todos bode nós genera Minha 160 já tá batendo as biela É que eu tô cansado de rolar o cabo dela E se travar o botão nós abandona na biela Comprada zero Comprada zero Comprada zero Comprada zero Comprada zero Doidinho esse HP Mighty Eu agapei na parede